Fala galera, como vocês estão? Firme no pé do Eito, aqui é o Vitão E seja bem-vindo ao meu canal Bom galera, hoje vamos aí apresentar Essa Tatu Marchezan, essa semeadeira aí Que saiu num grupo do Atos, tá galera? E um amigo meu me mandou, o Brunão Mandou pra mim e falou, ó Vitão, foi liberado aí Beleza? Aí ela veio com um BO Galera, tá? Não abri em alguns Alguns jogos, algumas pessoas Não conseguiam ativar ela Mandei pro meu amigo Geazi O que liberou o 8R esses dias Mandei pra ele Ele conseguiu arrumar, tá? Ele deu um talento lá e funciona pra todos Arrumou até os pneus, tá? Agora tem dois tipos de pneus E tá chique demais Galera, tá? Não sei quem converteu, não sei quem liberou Tá? Créditos totais aí a galera que Fez isso aí Eu queria agradecer o Bruno Que me indicou e o Geazi Que arrumou aí pra todos aí E upou Então tá aí a galera que colaborou E o modo que tá saindo pra todos aí Beleza, galera? Tem um sujávelzinho de leve, galera Tatozinho Ó Tem o... O chicão aí atrás, ó Não abre as tampas, tá? Ó Tem um sujável Eu vou carregar ela de Semente Vou sujar ela pra vocês verem Um sujávelzinho, ó Que vocês podem ver aí Tá? Ela tá feita, ó Vamos trabalhar com ela aqui, ó É, tá plantando tudo bonitinho O BH tá liberado também Pra quem quiser Beleza? Olha a galera Tá funcionando, ó Tá tudo marquejando STM Mostrar na loja pra vocês Aqui, ó Ela tá aqui no grupo Comando Mod, hein, galera Tá? É... Ela... Tá feita em... Foi feita em cima Dessa daqui, né? Tá? Essas duas Mas é só a 33 Que tá funcionando Essa aqui também tá, ó Mas ela vai ficar assim, ó Tá? Mas aí você vem aqui Dá pra você pôr na roda também Beleza? E a 41 Tá normal Igual tava antes Beleza? Ó Tem quem? Tem essa aqui A 41 linha Não vai atrapalhar Aí aqui, olha, ó Ele arrumou as rodas Essa aqui que vai pra vocês Tá? Então tem dois tipos de roda Tá aqui, ó As rodas mudam aqui Tá? E aqui muda as linhas 33 linhas Ou 13 Tá? Tá com um semiato aqui tudo Mas é a Tatuzona aí O Marchezan Top demais, né, galera? Topíssima Eu curti, galera E eu acho que vocês vão Curtir também aí, ó Liberia dar pra geral aí Saiu num grupo Postaram lá E tá aí, galera Beleza? Grande abraço pro Brunão Então mais uma vez aí Pro ter indicado pra nós Pro Gease também Pro ter arrumado Nóis, galerinha Testem aí Se divirtam Bom jogo a todos Beleza? BHzão tá liberado Não se esqueça de inscrever Nosso canal Não se esqueça de ativar O sininho E passar na nossa página Curtir e seguir Conto com vocês Deixa o like Valeu Falou Não se esqueça de ativar Não se esqueça de ativar